Boa noite galera, beleza? Onde cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa tio, eu tô daquele jeito Tô indo dar um rolê aqui agora, mano, tá aí os parceiros aqui Os mano tá de carro, eu tô de moto E mano, vai ver que nem encontra, tá ligado? A corda balada tá derrubando o corte, tá ligado? Derrubando o corte a corda balada porque o bagulho é louco, louco Vamo ver esses mano dos goleta aí, tá ligado? Tem dois goleta com nós, o Crespo e o mano lá Esqueci o nome, desculpa galera, esqueci o nome do cara Oi? Oi? Que que cê falou? Não entendi, não entendi Tô com a mina na garupa aqui, tá ligado? Então se eu começar a conversar pra trás aqui é coisa do destino tio Ia nóis, vamos dar um rolê Quem tá chegando agora se inscreve Mano, me segue lá nas redes sociais que tá na descrição do vídeo Lá no meu Insta e no meu Snap que eu posto bastante coisa lá, beleza? E só vamo tio O Danilo tá junto comigo, ele tem canal também Se inscreve no canal dele lá, Danilo Crespo Mano, gente boa mano, esse mano aí mano, ele é firmeza Ponto tá firme mesmo, ideia, eu conheci ele aí no rolê, tá ligado? E surpreendeu bastante a pessoa dele pra mim mano, o cara... Só vai moleque, vai lá, se inscreve, você vai curtir os videozinhos dele também E aí tiozão, beleza? Umas novas, não me trechão aqui Deus vê a mina na garupa e nem respeito Desconhando, pá Não passa como? Não passa como? Só pra aula, né? Derrubando tudo Olha esse corcinho que socado mano E aí rapaziada, você escuta o seu baixado aí? Lá no posto da curva lá Postinho da curva rapaziada Não sei se vocês conhecem Hehehe Hehehe XJ Sobral moleque Muito obrigado galera Todo mundo que tá me acompanhando aí Vocês são zica Sei mesmo que tá assistindo o vídeo aí agora Nesse momento que eu tô mandando esse salve Isso é foda Isso é foda, tá ligado? Eu gosto muito de você É, porque meus vídeos de moto mano É a essência do canal galera Muita gente vê o vídeo aí tipo assim Um desafio, um bagulho mais louco Uma camisinha, um balão Um bagulho sinistro Mas mano Aqui né Levantou Não falo pra você né Levantou muita coisa no canal aqui em cima dessa moto Então Respeito aqui tá tio Respeito Porque aqui nem bateu Pelo menos 400 mil inscritos desse canal Que nem bateu por causa do valer de moto Então É Levantou Levantou Bacena ou não ? Não abacena nada Mas gira que eu já E aí E aí E aí E aí E aí Mano, geral pista no bagulho, tá ligado? Fique choque E aí E aí E aí É o 021 que tá passando Se não roubar a cena Não é de sair de casa Olha o golzinho do Danilo Tá chave ou não? Tá top, cuzão Tá top Top, carinho, vai que é top Vira o nenê Só nos contatinhos do pai ali É, né? Cheiro de borracha queimada Acho que é o pneu que tá raspando ali Acho que é o pneu que tá raspando Muito baixo Menino anda baixo Tem um tico nervoso na mão Fica Ah, dá, né? Uma hora, chapa, né? Vai, toma Você só tá nos contatinhos? Você só tá nos contatinhos aí dentro do celular aí, mano É, cachorro Na calçada ali, dormindo E vai, que sinistro Coisa louca Tem que colocar um gás na moto Que a reserva já tá alta E vai, que sinistro E vai, que sinistro E vai, que sinistro É uma parada Isso aqui não é uma moto É uma parada, tá ligado? Acelera a parada aí, meu irmão Hummm Meu irmão chave Hummm Acelera essa parada aí Acelera aí a parada Hummm 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 XJão É, cheio de mulher no carro Vuzindo Ai, caralho Hummm 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 Chegar no posto ali, rapaziada Que esse bar vai tá estralando, hein, mano Hummm Os caras de carro é foda Acompanhar os caras de carro, né, mano Os caras tá ali atrás, ali ainda Se eu acelerar muito aqui, rapaziada Eu dou uma volta de Londrina nos caras Os caras não vai ter entrevistado o bagulho Hummm O mano ali, mandando um salve Não sei Ninguém deve acompanhar, tá ligado É nois Aquele jeito Pesado Pesado A goleta A goleta A goleta é chave A goleta é chave do YouTube Ai, essa goleta Essa goleta é terrível, moleque Essa goleta é a goleta 10 mil Ai Vai, vou vir O negócio tá de louco Vamos ver Esse pá vai estar pesado ali O rolê, molecada É, mano Eu tô ligado que Ultimamente os rolê andam meio fraco E tal Mas não é que anda meio fraco e tal Se eu quiser Eu mostro o rolê pesado Tá ligado Mas é o mesmo É a Higienópolis, mano Aqui em Londrina, mano O principal é na Higienópolis Tá ligado Não tem outras avenidas que fumegam Igual a Higienópolis Então É aí que tá O problema, viu, rapaziada É, mas vocês Tomara que vocês gostem de mim E assistam por mim Não pela avenida que nós tá Porque senão nós tá fudido O postinho da curva É meio fraco, moleque Tá meio fraco, mano É, só fazer não funciona Não meio fraco Até pra sair Até pra sair Tá fraco Tá vendo, não é nem animal o bagulho Que só porra o barulho Tem uma Runt ali Com os cabelos de novo Querendo achar Que faz barulho Bota só o cano, filho Vira o Caralho Vai com a Higienópolis Não, caralho Vou terminar o vídeo por aqui, galera Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando É nóis Até a próxima Valeu Fui